Música Lançado há uma semana, o aplicativo do Bolsa Família já teve mais de 84 mil downloads, segundo o último balanço divulgado pela Caixa Econômica Federal, que desenvolveu a ferramenta. O aplicativo permite, por exemplo, que o beneficiário confira os saques, as datas de retirada do benefício e os últimos pagamentos feitos. Ainda é possível consultar as exigências do programa, como, por exemplo, manter os filhos na escola e o cartão de vacina em dia, além de frequentar as consultas médicas periodicamente. Qualquer cidadão pode baixar o aplicativo do Bolsa Família para obter mais informações sobre o programa. E ainda segundo a Caixa, o aplicativo resolve mais de 80% das principais demandas dos beneficiários. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Legenda Adriana Zanotto